Assim como você é um idiota Você é um escroto, cara Ai, olha, tadinho de você, mano Eu olho pra você e eu penso Ai, gente, tadinho do machinho Dá, ai, nossa Dá aguinha pra ele, dá Ai, nossa Como eu sou Como eu sou engraçadinho Mas por que que todas as streamers são suporte? E por que que meu pau é tão feio? Por que que eu sou tão michuruca? Pra mim você é isso aí, mano Sai daqui, seu idiota Vou te dar ban Eu mesma vou te dar ban Ai, que idiotinha que você é, mano Ai, cadê? Não tô vendo Ai, gente, pessoas com net virtual Por favor, não Que isso, velho Falta de respeito